E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje meus amigos, amigo oculto de One Piece, parte 1 do Voicemaker Gente, espero que gostem, nosso canal de vlog tá saindo um vídeo quase todo dia O canal de cortes das lives voltou, tá saindo um vídeo todo dia lá, o link tá aqui na inscrição Vou deixar aí algum comentário do vídeo também, beleza? Então, bora pro vídeo Bora, bora meus amigos Lofi 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 Que? Tá esquecendo de nada não? Molho Não, seu animal, era pra você aprender Ai, que se dane, deixa eu ver o sujo Olá pessoal, estamos todos aqui reunidos pra uma ocasião muito especial E vocês me conhecem, né? Natal, presentes, muitos presentes Coisas valiosas, dinheiro, capitalismo notável, melhor época do ano É melhor alguém me dar um presente bom Eu teria apresentado melhor, eu sou o capitão? Você quis ficar comendo, então cala a boca! Mas eu sou o capitão Capitão, oi Cala a boca! Me chamaram Tô aqui, mas por mim, faço questão de presente Eu tenho as minhas três espadas Já, já vou pegar meu copão de saque com absolute Tá bom demais Vida boa? Ô cabeça de samambaia A vida tá boa porque não foi tu que fez a bebida Eu cozinhei o dia todo, tá? Ô boca de cinzeiro, não enche meu saco não, tá? Nossa E já que tu cozinhou o dia todo, aproveita pra servir também Tu não era garçom? Que? Eu vou fingir que nem ouvi isso Pessoal, pessoal! É Natal, amor! Amizade! Sem briga que eu não quero ser obrigado a separar vocês com um décimo da minha força! Ah, tá bom Apesar de eu também não fazer muita questão de ganhar presente Se eu receber um simples beijo da senhora Itanami ou da Robinzita Eu já estaria satisfeito pelo resto da minha vida mortal! Se fosse comigo, então Eu ficaria satisfeito pelo resto da minha vida imortal Já que eu sou Um esqueleto Gostoso! Tá dando até fome Que bacana, galera toda reunida, todo mundo animado Me lembrou até a ceia Que eu passei com uma das minhas últimas tripulações Nesse dia eu tive que matar todos eles Foi o sofrimento Meu pai É, mano? Eu quero Super esquisitona, Robin Por isso que eu adoro essa mulher Queria falar nada não Mas meu amigo oculto vai ter uma super surpresa Ai, gente Eu tô tão animada em participar Eu nunca tive um amigo oculto antes Nunca tive nem amigo mostrado Imagina o culto Mas tô empolgadíssimo Tenho certeza que a pessoa que eu tirei Vai adorar o presente que eu peguei pra ela Au, super fofinho Tu é uma graça, Tio Ophi Ai, quem? Eu? Eu não sou fofinho, não Para com isso, seu arrumado de mer Nunca que eu sou fofinho, seu bó Que isso? Para o ovinho Que fofo Au E também por insistência do Luffy Nossa, que delícia Convidado Inesperado Palhaçada isso, viu? E bota sorriso nessa cara Porque a gente te tirou da prisão Melhor estar em agradecido Vocês é que deviam estar agradecendo Por estarem na presença Desta figura magnânima Que é o senhor, lorde, imperador Mestre Bug Vamos começar então, gente Já que eu quero ganhar logo meu presente Eu sei Que meu amigo oculto me conhecendo Quero algo caro Algo valioso Para mim, né? Espero que sim Eu nunca dei sorte Por isso mesmo, eu vou começar logo O meu amigo oculto é É uma pessoa que Confesso que eu não vou muito com a cara Eu? Para a surpresa de todos Não é você, Luffy É uma pessoa assim Covarde, egoísta Invejosa Patética Ah, é o cabeça de miojo aí O que é que tu falou aí? O pedaço de catarro Você acha que é minha esposa E ia me escrever assim? Ah, pode ser usupi Bicho é covarde Escuta aqui Eu sou covarde mesmo Mas não sou invejoso É uma pessoa Que tem um nariz horroroso Então não sou eu Eu não tenho nariz Nariz azul conta? Ou vai ter bullying aqui também Nessa porra? Tô achando que é usupi Rapaz Tu só fala de mim Tu quer dar, tu fala É o bug, gente O que? Nariz horroroso Nossa, mano Isso É o bug É ele Caralho, tirou o bug Eu ganhei Eu sou o escolhido Chupa Chupa todo mundo Eita porra Eu ganhei esse escolhido Eu sou o abismo Porra Você já participou De algum amigo oculto Na sua vida? Imagina Não, o que é isso? Tá, então Eu vou ganhar um presente Isso também é legal Cadê? Cadê o tributo É o palhaço Do maior pirulito Que já existiu Esse bote Tô se achando, né Um kit de maquiagem Nossa Isso vai ser muito útil Não tava precisando retocar O meu batom mesmo Chefe é chefe, né, pai Nossa, muito obrigada Peraí Esse é o kit de maquiagem Da vigília Ah, o rapaz da vigília Que é isso? Quer me matar Que é isso? Quer me matar Caraca, mano Para de ser fresco Patata Senão Tu vai ter que voltar A ter cuidado Para não deixar o sabão Cair no chão O que é isso, pô? Eu amei Eu amei o presente Olha, olha Que coisa maravilhosa Amei, amei É geladinho, gente Eu entendi a referência Gente, tá certo isso? Depois desse presente Maravilhoso Acho bom É a vez do lindo Bugsama Ok O meu amigo oculto É um cara peculiar Eu? Falei peculiar, não chato Bom Ele é um cara forte Em poderes Tá, então é um cara Tá Então não é uma gostosa Poderes, é? A pessoa comeu alguma nomi Para ter esse poder Ou é esforço próprio? Tá dizendo que eu não treino? Que eu tiro tudo do cu? Nunca vi você treinar na vida Pô, pergunta, Chopper Bug tem ou não tem a fruta? Ah, sei lá Acho que tem Não tem? Tem cara que tem Fudeu Ele não conhece a gente Quem diria, né Luffy? Que chamar alguém de fora Ia dar problema Da próxima a gente chama o Crocodile Também O que você acha? Não, é? É minha vez? Não, é aqui Ah, nada Ah, puta que pariu Bom, já sabemos que é um homem Tem poderes Provavelmente comeu a fruta do capeta É o Brook? Quem é Brook? Olha Quem é Brook? É o Chopper? Quem é Chopper? Ai, meu Deus Meu pai Isso aqui tá bom Um é uma rena Outro é um robô Outro é um cadáver E outro é um deus Que sou eu Tá, tá bom Não, não é a rena E nem o cadáver Ué? Comeu a fruta Mas não é o Luffy Nem o Chopper Nem o Brook E é homem Au, super, Frank Tá achando essa difícil pra porra Isso Isso que você disse aí Difícil pra porra? Não, seu burro Antes disso Au Não, porra O que você falou no meio Frank É, tá escrito aqui no papel Frank Frank Au, sou eu Uhul Au, yeah Yeah Super, Frank Cadê, cadê Ó, ó, ó Passe, ó, ó Au, au Pega logo esse presente Me dá aí, então Peraí Tem que dar presente? Eu, eu tava preso, pô Fufu, fudeu Ô, pode se crer Que merda, hein Então o Frank Vai ficar sem presente? Ah, relaxa, gente Ele participou Ele fez a gente rir Que nem um palhaço que ele é A noite tá altamente divertida Eu tô de boa Por isso que eu adoro o Frank, cara Mó gente boa Parece até um antigo amigo meu Que eu tive que Enforcar com as minhas próprias minhas Nossa Caraca, ela é pouca, gente Essa mulher é louca Essa mulher é louca Olha, eu até fiquei feliz Em não te dar nada Mas tu reagiu tão de boa Que eu fiquei puto Conta alguma coisa, vai Só de raiva Vamos ver o que eu tenho aqui no bolso É, tem Três centavos Uma multa de estacionamento É E um chiclete mascado Que eu esqueci no bolso Porra, que merda, hein Ah, tá ótimo Faça esse lixo pra cá Deixa eu ver Três centavos Muito foda Multa de estacionamento Deixa que eu pago essa porra E chicletinho aqui Babalum ainda por cima Ah, meu gostoso Aí sim Peraí, tu não vai botar isso na boca não, né Frank? Não Tem um frescuro por isso não, pô O que no mato engorda Au, que delícia Au, tensão Franco vai mandar o papo O sortudo que o Franco tirou É uma pessoa que eu considero muito Então não sou eu A gente mal conversa Essa pessoa é muito... Não Inteligente Não, nunca sou eu, mano E não comeu a fruta Ai, então não sou eu Calma, fofinho Já já chega a sua vez Ai, que isso Para a sua arrumada Vagabalum E aí, que isso Gente, mano Um pouquinho Não Talvez Não Comeu a fruta E é inteligente Então você que não é, né? Tá me chamando de burro? Não Tô te chamando de não inteligente Olha, é um cara muito bonito Tá, mentira, não é não Mas no meu coração ele é E também é muito forte É, nem tanto Cheiroso pra caralho Só que ao contrário E pensa num cara corajoso Não é ele Porra, eu que não queria ser Esse arrombado Que o Frank tá zoando, né? Porra, Frank Saíram que sou eu É isso aí, o Rob, meu mano Dá um abraço aqui Não, mas não vai no cu Chega pertinho em não Eita, porra Já tive mais moral Nossa, mano Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Nossa Eu liderei essa tripulação Eu derrotei cura Aquele morto Maldito Juntei contra mim Halk Olhos de gostosão Tomei a boca no soco Sozinho Acabei Com o exército de crocodilo Botei o Enel Para cantar em mim Anda logo, Sob Caralho Porra Lasso pra gente aí, Frank Ó Fiz com muito carinho Levou um tempão Mas o acabamento tá Ó Chuchu Beleza Feito por um profissional Super caprichado Tá Vamos ver aqui, né? Uma caixinha de madeira, né? Isso Isso é É uma miniatura Do Goik Barry Nossa, eu queria uma dessa Que maneiro Esse é meu capiteiro Ai, gente Eu vou chorar assim Achei fofo Ai, que saudade Ó Que barco bonitinho Mas por que o drama? O barco morreu, cara Ô, meu Deus Frank Obrigado, cara Nada, meu querido Sabia que ia te deixar feliz Caraca, que da hora Caraca, igualzinho Vamos ver se nada igual também? Não Seu animal Ah, não Nossa No final O negócio vai afundar Não foi feito pra isso Mas eu não vou fazer Nossa Não Você não sabe nadar, seu jegue Não se preocupem, amigos Eu irei sozinho Não Você não sabe nadar, seu animal Calma, gente O médico Da Vou ignorar a burrice dos nossos Nakamaki E vou introduzir a descrição do meu amigo oculto Um sortudo Abençoado Vai receber o presente supremo do Capitão Deus Gostoso Líder dos Capitãos de Paila Que cara, mas gozada Não vou mentir Para conseguir esse presente para meu querido Nakamaki Oculto Eu precisei destravar os sete barres Passei pelo East Blue Drone Line Novo Mundo Até o Pororoca Fui até regiões que o mangá nem explorou ainda O da Xenio Achei o One Piece Peguei e devolvi Só pro Lúfia já depois Porque eu sou o Milti Até enfim Consegui um presente digno para o meu amigo oculto Pelo amor de Deus, Usopp Quem é um animal que vai acreditar numa merda mesmo Carai Usopp Deus Usopp Deus Nossa Ora então de descrever meu abençoado oculto Essa pessoa é inferior a mim Deus Usopp é claro Mas é uma grande pessoa Tem um grande espaço no meu coração Ué Mas se a pessoa é tão grande assim Não vai caber no seu coração Público difícil Bom, continuando Esse meu amigo oculto É uma pessoa corajosa Forte Amiga Flexível E que Luffy Onde? Flexível Borracha Luffy, né? É um entregas, né, mano? Mas eu tinha preparado Todo um discurso Pra descrever Discurso lindo Ia fazer geral aqui Tinha até combinado A apresentação musical Com o Brook Hello, baby Oh Não vai ter mais não Não, o Brook Não precisa mais não Oh Caraca, que legal Pelo que você contou Deve ser um presentaço, né, Usopp? É claro que é, Luffy Você achou que o seu capitão Não lhe daria um presente fenomenal? Toma, que escasse Ah, obrigado, Usopp Meu capitão, caralho Mas obrigado Eu tô muito feliz Você nem abriu ainda? Ah, mas eu já tô feliz, cara Que emoção Tá, deixa eu ver Eita Dois Ah, vai Nossa Era um presente merda Depois de toda a porra daquela história Era literalmente o que o Luffy já tem Só que roxo Usopp sendo previsível, como sempre Fala, fala, fala Mas quando é pra mostrar Ele vai lá e É o presente mais foda do mundo É igual Hã? É claro, é claro, é claro que ele gostou Moleque, se tem uma coisa que eu amo do meu design É os chinelos Confortável pra caralho Rota gênio E tu vai lá e me dá a versão superior ainda Caraca Caraca Mas eu vou usar isso aqui pro resto da minha vida Obrigado, Usopp Você é foda Deus, Usopp mesmo É, eu sei, eu sei É o que todos dizem E é por isso que eu sempre te considerei O meu braço direito Caralho Luffy, você entendeu que é pra descrever a pessoa, né? Aí ele falou É? Sim Nossa, eu sabia que eu ia ter que te falar isso de novo Não pode só falar que é o... É pra descrever! Animal de teta! Tá, tá Tá bom, pessoal É que isso é muito complicado Amigo que tá oculto Mas não tem ninguém oculto Eu tô vendo todo mundo Tá tudo errado essa brincadeira aí Já parla logo Se é um amigo oculto Eu tenho tempo, eu... Escreve! Tá bem Escreve! O meu amigo Que tá oculto Que não tá oculto É nervosinho Se ir tá fácil Gente, nessa tripulação é o que não falta, né? O que é que você quer dizer com isso? Vocês estão precisando de uma aguinha com a suca, gente Nervosinho? E o que mais, Luffy? Tá Ele é nervosinho Se ir tá fácil Fica nervoso fácil Fica irritado fácil A gente já entendeu que a pessoa é nervosinha Aí, ó Deve ser um gado furioso aí Fica nervoso fácil O que é que tu falou aí, o cabeça de salada? Tu me ouviu muito bem, o cabeça de mijo Cabeça de salada é igual O Luffy diz que ele é nervosinho Então ele só tá falando de um cabra Bem observado Jorou o Sanji, então É verdade Os dois são bem nervosinhos Só pode ser um deles É, faz sentido Nossa, ainda bem que não sou eu Eu que não queria ganhar presente do Luffy Conhecendo ele Que ia ser, sei lá Um presunto ou algo assim É o nome O quê? Mas não era o homem, Luffy Tu disse ele, pô Ah, eu disse ele? É ela, pô Falei errado Ô, seu animal A gente tava quebrando a cabeça aqui pra adivinhar quem era Bom, me senti inteligente à toa Relaxa, Frank Pra mim você é muito inteligente Ah, obrigado, Luffy Vindo de você é quase uma ofensa Mas agradece a atenção Ah, é... Você me tirou, né, Luffy? Que ganho Isso? Toma aqui, Nami É... Que legal Deve ser um... Presentão Presentão Ah, eu acho que você vai gostar É dez milhões de dinheiros? É Então não vou gostar... O quê? Bom, pelo menos eu acho que vale isso, né? O quê? Não é possível Abre, desgraça, abre Peraí Isso aqui... Um vestido? E... Hã? Um aquário? Sim, muito raro Aonde que isso é raro, Luffy? Aonde que isso vale bilhões? Não, foi o que me falaram quando eu roubei do Tero Pinto Quê? Pera, ou era Tero Minto? Mas o que era do mentir? O que ele tá falando? Hum, pera... É familiar essa sonoridade Tero Flintstones, era isso? Tô entendendo em nada Eu tô entendendo Ai, a gente tá fudido Tero... Tero Instinto? Oh, meu Deus Eu acho que eu sei o que é Ai, meu Jesus Não, eu acho que era Tero Pinto mesmo Tero Pinto Você Roubou isso de um dragão celestial Peraí, o que é que é isso, gente? Por que vocês estão tão desesperados? Eu tô ficando desesperada também Ai, você tá falando daqueles caras intocáveis Que só de olhar todo pra eles Eles mandam a marinha inteira atrás de você O Tero Pinto O nome certo é Tero Pinto É claro que não é Luffy, você é um animal de teta, porção Você tem noção do que você fez Te dei um presente mó massa, sua má agradecida Não, cara, você matou todo mundo aqui O que? Apesar de eu já estar morto Se esconderam Eles vão mandar um exército atrás da gente Luffy, tu é foda Matou o time mesmo Ok, galera, o game over Começa outro save Ai, meu Deus Alguém me esconde Não se preocupem, senhorita Nami e Robensita Eu protegerei vocês É, tô tranquilo Eu provavelmente solo Tá vendo? Nada demais A gente dá conta, pô Nem deve estar vindo tanta gente assim Já sabemos onde os piratas estão Exército da marinha Vamos E mesmo que fosse muita gente A marinha não é tão ruim assim Nem deve querer matar a gente Só conversar Vamos matar todo mundo nessa porra Oxe, meu nego Ela é trocutar todo mundo, né? Deus tem a piedade da alma dele Matar pra quê Quando dá pra torturar os caras mozinhas? Nossa, que marinha Ai, meu neto só faz merda Desde quando roubaram o aquário da cadeia, pô? Relaxa Seu porra do caralho Os telofitos são intocáveis E tu me roubaram do dele E se fossem intocáveis Eu não teria tocado É, todo mundo aqui tá ferrado Mas Nami Você que tá com as vestes do Tenryubito Quero nem pensar no que vão fazer com você Ai, meu Deus Tirei isso de Batman Peraí, pô Meu presente Calma, Lupe Eu pego Por força Quem se tá fazendo, Chopper? Calma, gente Eu salvo ele De novo essa porra Isso é responsabilidade minha Eu sou o capitão Esse povo não pensa não Ai, caramba É verdade Nossa, mano Ficou muito bom Caramba, vai ter que ter a segunda parte, né? Porque aí só foram três Três, meus amigos Mas, mano Muito top mesmo E agora no final, mano Ela não queria que ele tirasse ela E acabou Nossa, caramba, mano Muito engraçado Tá muito bom o vídeo Tá muito bom E o pessoal da Marinha vai chegar agora É, então Eu lembro que a gente fez Que geralmente eles sempre trazem, né? Isso, é A gente fez do Homem-Aranha, lembra? Foi, foi Nossa, aquele tava topzera mesmo Muito legal esse amigo oculto Que eles fazem dos personagens É uma da onda Mano, é muito engraçado Que é muito engraçado E o Chopper, mano Ele é foda, hein? É por causa de terra Nossa, mano Não sei Fala com ele e já Já xinga lá e já era Tá muito bom o vídeo Muito engraçado Gente, comenta aqui Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau